Fifacoinscomprar.com. Compre coins por um ótimo preço e incremente ainda mais o seu time no Ultimate Team. Serviço rápido, seguro e de qualidade. Use o código CDB e ganhe 8% de desconto. Link na descrição. Fala aí galera, beleza? Canal dos Boleiros Games na área, eu sou o Oziel e sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Vamos galera para o nosso primeiro vídeo de tutorial no FIFA 15 e no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como editar a formação do seu time, ok? Estou usando aqui o Boca Juniors como exemplo para me mostrar para vocês e a gente sabe que no FIFA 15 a maneira de substituir jogador, a maneira de editar a formação, de mudar a posição dos jogadores, tudo, absolutamente tudo da formação mudou. Então muita gente estava com dúvida, me perguntando como é que fazia aquilo, como é que fazia isso, então podem ficar tranquilos que no vídeo de hoje eu vou tirar todas as dúvidas de vocês com relação a formações, desde as mais simples até as mais difíceis, ok? Vamos lá, a gente vê aqui no menu formação, quando você vai iniciar o jogo a gente tem 5 opções, temos a opção elenco, a opção esquemas, funções, instruções e táticas. Vamos começar aqui pelo elenco. No elenco a gente vê aqui os respectivos jogadores da sua equipe, apertando o analógico direito, no meu caso aqui do PS4, vou apertar o R3. Você vai ver quais são as características do jogador, primeiramente mental e física e passando para o lado aqui com o analógico, você vai vendo aí habilidade do jogador, informações dos jogadores, informações básicas como idade, peso, altura e tudo mais. A gente vê especialidades, no caso as características também vão ficar presentes nesse menu e basicamente são realmente os pontos fortes, fracos e características de cada jogador que a gente pode ver aqui. Lembrando que agora a gente tem aquele gráficozinho lá em cima, quando eu vou mudando de jogador esse gráfico vai sendo alterado também, em que você vê o ritmo, finalização, passe, físico, defesa e dribles de cada jogador podendo compará-los. Como é que eu faço para comparar? Seleciono um e coloco aqui em outro jogador, vejo que já vai comparando ali, o de azul é cada jogador que eu estou mudando e o de amarelo é o jogador que eu selecionei, ok? Para fazer as substituições agora é muito simples, basta você descer aqui, nós temos o banco de reserva que são os jogadores que vão ficar disponíveis para você substituir na hora do jogo e os não relacionados são os jogadores que nem para o jogo vão. Então no caso, por exemplo, eu quero colocar o Ledesma para jogar, nem que seja no banco, vou colocar ele no banco e vou tirar aqui, deixa eu ver, o Meli do banco de reserva aqui do Boca Juniors. Então agora o Ledesma vai ficar disponível e o Meli não vai na hora do jogo, ok? Uma boa maneira de você substituir o jogador, caso você esteja em dúvida agora, são as substituições sugeridas. No meu caso aqui do triângulo, no caso do Xbox seria o Y, você vai no jogador aqui, aperta o Y ou triângulo e ele já vai te mandar aqui, ó, substituições sugeridas, ele já vai te mandar os jogadores que mais se encaixam nessa posição dos que estão no banco de reserva, ok? Então no caso eu vou substituir pelo Carizzo, aqui o Colasso, vou colocar o Carizzo de meia esquerdo, é uma dica que eu deixo para vocês, caso vocês estejam em dúvidas em quem quer colocar nessa posição. Basicamente é isso que a gente pode fazer nesse primeiro menu, no menu de elenco, é basicamente substituir realmente os jogadores. Bem galera, agora eu queria mostrar para vocês uma novidade que nós temos aqui no FIFA 15, bem mais fácil do que no FIFA 14 de fazer também, que é a questão de você editar manualmente o jogador, mudar ele de posição em cada detalhe. Você vai vir aqui no menu elenco, como vocês estão vendo, seleciona o jogador no quadrado, ok? Ou no X, no caso do Xbox, apertei e pronto, ó, você vai poder arrastar o jogador para a posição que você desejar. Eu quero deixar ele um pouquinho mais aberto, mas que ele faça a mesma função. Você vai poder fazer isso, quero trazer ele um pouquinho mais para trás, você também vai poder fazer isso e você ainda escolhe aqui qual função que ele vai fazer. Então vejam só como é interessante, eu vou voltar aqui um pouco, quero deixar ele como meio ofensivo, porém um pouco mais recuado. Então fica muito mais fácil de você editar o time da maneira que você quiser, beleza galera? Vamos para o próximo menu, que é o menu esquemas. No menu esquema também é muito simples, você vai selecionar a formação que você vai usar para a partida. É uma pena que eles não mostram o número do jogador aí em cada posição, eles mostram apenas como é que vai ficar o time. Então no meu caso vou colocar aqui uma formação que eu me adapto, que eu me adapto não, que eu costumo jogar realmente com ela. É a formação de 4-4-2, sendo que é uma formação de meio que um losango no meio, como vocês estão vendo aí, ó. Vou colocar ela para o jogo. É um volante 2 pelas pontas e um armador mais centralizado. Agora vamos para o menu funções. O menu funções é muito interessante, porque ele é muito simples, bem diferente do FIFA 14. Aqui vocês estão vendo a função de cada jogador que você escolheu. Por exemplo, quem vai bater os pênaltis vai ser o Gigliotti. Aí no caso se eu quiser mudar quem é o batedor de pênalti, vou botar aqui o Gago para bater pênalti. Eles já vão mostrando aí os pontos de cada jogador nessa característica aí, no caso do pênalti. Veja que o melhor batedor de pênalti realmente é o Gigliotti, mas eu quero mudar aqui só para me dar um exemplo para vocês. Vou colocar... eu não vou botar o Gago não, porque ele é muito fraquinho batendo pênalti. Vou colocar o Martínez aqui, pronto. Vejam que eu já mudei. E você vai poder fazer isso para cada jogador. Falta de longe, tá vendo aqui? Vou colocar o Gigliotti agora para bater a falta. Então eu já mudei isso. Vou mudar aqui o Capitão também. Vou botar o Gago como Capitão aqui do Boca Juniors. É muito simples esse menu de funções. E aí vamos para o menu mais interessante. É um novo menu aqui do FIFA 15, galera. Que é o menu Instruções. Que é basicamente você dar instruções como um treinador para o seu jogador jogar segundo essas características que você vai falar. Notem que se eu estiver com um jogador de ataque selecionado, vão ficar aqui aparecendo instruções de atacante. Se eu estiver com um jogador de meio campo centralizado, vai ficar instruções de meia, volante, instruções de volante. Dependendo da posição, vão mudar as opções de instruções que você vai poder dar para o jogador. No caso, vou selecionar aqui o Gigliotti, um atacante. E vejam só o que é que eu posso fazer. Pressão defensiva seria a forma com que o meu jogador vai poder fazer a pressão nos jogadores do outro time na hora que estiver sem a bola. Então eu posso mudar para pressionar a defesa, para interceptar um passe, tentar realmente marcar o passe e não a bola. Posso botar aqui apoio defensivo básico, que é aquele apoio que não vai correr muito, vai só ir cercando mesmo. E também pressionar a defesa, que é para você realmente ir para cima do jogador que está com a bola na defesa adversária. Eu vou mudar aqui. E aí você já pode mudar outra coisa. Eu quero aqui corridas de apoio. Equilibrar pela lateral, o jogador vai tentar ir abrindo espaço para o jogador que vem de trás. Deslocamento longo, ele vai querer realmente passar nas costas, vai querer uma bola enfiada para ele poder levar na velocidade. Ou ficar no centro, ele vai fazer o pivô aí, quando o seu time estiver com a bola. Corridas ofensivas, você vai poder aqui chegar por trás e fazer o pivô também e um ataque mais equilibrado. Então você pode alterar tudo, cara. Você tem um controle total com relação ao seu time, podendo mudar desde o atacante até também o meio de campo, o zagueiro, o lateral. Tudo você vai poder editar aqui nesse menu do FIFA 15 de instruções, podendo dar instruções para seus jogadores, ok? Vou alterar só aqui mais as instruções do Forlin, um zagueiro aí, para vocês verem como é que vai ficar. Participar do ataque, jogar como atacante. No caso aqui seria se você estivesse indo para o desespero mesmo, tá certo? Então um atacante a mais aí, um centroavante a mais no time, seria o zagueiro para aproveitar bolas aéreas. E ficar atrás durante o ataque ou participar do ataque. Ele vai apoiar mais. Então vou deixar aqui participar do ataque só para me deixar o exemplo para vocês. Por fim, galera, nós temos aqui a opção de táticas. É bem parecido, mas essas táticas são mais, digamos, são mais complexas, ou seja, vão abranger o time todo. Se você quer que o time jogue no contra-ataque, você vai selecionar aqui e o time vai se posicionar um pouco mais defensivamente, tentando sair em velocidade. Pressão total, lançamentos, posse de bola também. É basicamente aquelas táticas que você pode alterar na bola rolando mesmo, na hora que o jogo está acontecendo também. Você já pode sair com essas táticas. E nós temos aqui as táticas personalizadas, que ao apertar o quadrado, no caso do PS3 e PS4, ou X, no caso do Xbox One, ou Xbox 360, você vai poder editar manualmente aqui a tática do seu time e deixar do jeitinho que você quiser. Depois é só voltar e selecionar a tática personalizada. Se você quiser ver os detalhes também das outras táticas, pode apertar quadrado ou X, no caso do Xbox também, que vai aparecer os detalhes. Porém, não vai dar para você editar, ok galera? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessas minhas dicas aqui, para você editar a tática, a formação, configurações aqui da sua formação e tudo aqui para o seu time, para você ter uma boa jogatina e jogar do jeito que você quer com a sua cara. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês ainda têm alguma dúvida, deixa nos comentários que eu estarei olhando e tirando as dúvidas de vocês. Deixa o like no vídeo, adiciona o vídeo aos favoritos, se ajudou realmente a você. E não esqueça de conferir o nosso canal, lembrando que ainda vamos ter muitas outras tutoriais do FIFA 15. E também nós vamos ter vídeos dizendo aí as melhores formações para os times no FIFA 15. Fiquem ligados que logo mais estarei colocando esses vídeos no canal, então confere aí. Por exemplo, se você gosta de jogar com o Barcelona, gosta de jogar com o Real Madrid, olha lá no canal que vai ter a melhor formação para você usar com essas equipes, ok? Então é isso, até a próxima galera, um forte abraço, valeu, espero que vocês tenham curtido o vídeo e fui! Tchau, tchau!